Eu sou o DJ Pedro Pereira, estarei tocando aqui no Garage dia 8 de agosto no projeto Sub Solo. Junto comigo estarão Paula Chalup e Gabo, dois DJs ótimos de São Paulo e além disso o residente da casa Tiago Queiroz. Então eu espero você aqui no Garage dia 8 de agosto em mais uma edição do Garage Sub Solo. Obrigado.